A maioria do conteúdo de Warzone que eu vejo hoje no YouTube é Esta arma é meta Olha só eu matando 30, 40 pessoas com esta arma desse jeito Tipo assim, quer matar assim também? Assiste o vídeo, vê o loadout e tenta fazer o que eu tô fazendo, tá ligado? Como é que tu enxerga esse cenário aí de produção de conteúdo de Warzone, mano? Cara, eu acho que esse cenário, eu vou falar a verdade Ele é meio preguiçoso, meio não, é muito preguiçoso Por quê? Porque as pessoas elas perceberam que Porque assim, quando lançou o Warzone As pessoas elas queriam saber qual era a melhor classe Certo Então você via muito, muito as pessoas colocando no título do vídeo assim Melhor classe, tal arma Tipo, cara, o vídeo é uma gameplay do cara usando a arma, bababá Mas o título tá, melhor classe, tal arma Por quê? Porque as pessoas iam pesquisar, melhor classe, tal arma Caiu no vídeo do cara, né? Só que o que acontece Demorou para os criadores de Warzone, para os youtubers perceberem Que já estamos há mais de um ano do jogo E as pessoas querem ver uma coisa diferente Não adianta mais você ficar colocando só melhor classe, tal arma Ou então só colocando meta e tal Porque as pessoas querem ver uma coisa diferente Então, eu acho que esse cenário é meio preguiçoso No sentido só das pessoas Tentarem um pouco mais pensar em títulos Ou em coisas que vão chamar a atenção da galera, entendeu? Porque, por exemplo No Warzone a gente tem um problema muito sério No sentido de que vencer uma partida no Warzone Não é mais impressionante Para certos criadores de conteúdo Para youtubers, para pro players Vencer no Warzone não é mais uma coisa impressionante Não impressiona nem o criador de conteúdo E nem impressiona o público Então, não adianta, por exemplo Você fazer uma gameplay com duas kills E botar no YouTube que venceu Venceu uma partida no Warzone Nobody cares Ninguém quer saber Não adianta mais você colocar no YouTube Vencer com 30 kills Tem uma cacetada de gente que faz a mesma coisa Puxa um squad com os amigos Os amigos são todos muito bons Puxa a loadout Cada um sai correndo no aberto Matando tudo que se mexe No final, terminou lá Ganhou 30 kills O público não quer saber mais Tá ligado? Tipo, as pessoas vão ver As pessoas gostam de ver Uma gameplay diferenciada Mas, ao meu ver Precisa Precisa pensar Com um pouco de sensibilidade No quesito de que o Warzone Tem muito mais coisas para oferecer Muito mais Lugares para você explorar Como criação de conteúdo Do que simplesmente Uma gameplay com 30 kills Por exemplo Uma gameplay comentada Uma coisa Um quadro que eu fiz No meu canal Até um tempo atrás Meu primeiro vídeo faz muito tempo Que era escrito assim As solo são fáceis Eu exploro muito a solo No meu canal Eu percebo que a solo É um mundo a parte do Warzone Eu acho legal de ver Porque a solo é bem diferente Muito E aí É um vídeo Onde eu estou jogando solo Eu não boto só a gameplay de fundo Eu gravo Eu regravei a partida inteira Mas comigo falando Cada centímetro do que eu estou falando Isso Não é durante a partida Isso não é eu jogando e falando Isso é depois É eu analisando as minhas jogadas Onde eu consigo fazer aquilo Com muito mais É Vendo de fora Eu consigo falar muito mais detalhes Do que eu fiz ali Então tipo assim É Aqui eu fiz isso Por causa disso e disso e disso Talvez na hora Que eu estivesse jogando Eu não conseguisse falar a mesma coisa E ter feito a mesma coisa Porque a minha cabeça Ia estar dividida Eu não ia ter a mesma concentração Então Falta isso Falta esse cenário de meta E não sei o que Meta e não sei o que É por isso Que se você for olhar Em questão de views Em questão de números Você vai ver Que Essas gameplays com haikyus Elas nem sempre Realmente estouram Hoje em dia Estouraram na época do Nine Next Porque na época do Nine Next Foi um dos primeiros a fazer Então Realmente O cara chegou no Warzone Foi um dos primeiros Ninguém estava acostumado A ver aquele tipo de gameplay Ninguém estava acostumado A ver o cara fazendo Batendo recordes 30, 40 kills Bum O cara estourou E até hoje em dia O Nine Next Tem muita visibilidade A mesma coisa Foi o Face Swag Todo mundo fala Iron O Swag não é tudo isso E não é De fato Tem lá da Green Tem cara que joga com ele O Booyah O Booyah não É o Booyah Acho que é Booyah O Biffle O Biffle é Demente O cara é Absurdo O Biffle é muito absurdo Joga muito mais que o Swag Mas o Swag Continua sendo mais popular O Nick Merckx Chega nem perto Nem do Swag E mesmo assim O Nick Merckx É um dos maiores streamers Por que? Porque todos esses caras Bateram recordes E ficaram muito famosos No início do jogo Quando você chega depois E você não é o pioneiro Você vai ter que rebolar Vai ter que se virar Para você realmente Trazer alguma coisa nova Você tem que ser pioneiro De alguma maneira E aí o que a galera vê? Pô O Nine Next pegou 30 kills Batendo Fez partida com 30 kills Ficou famoso Eu vou fazer a mesma coisa E vou ficar famoso Desculpa Mas não vai Ele fez isso No momento certo Na hora certa Na época certa Da maneira certa Porque o Nine Next Ele tem outro detalhe Ele joga de um jeito estiloso Que ninguém percebe Ele joga de uma maneira estilosa Um jeito legal De ele se movimentar Só da sensibilidade Já extremamente alta É Só daquela maneira Que ele flica De um lado para o outro Você gosta Eu gosto de ver Gameplay do Nine Next Porque eu gosto de ver O jeito que ele se movimenta Não importa se ele pegar Se ele pega 30 ou 15 kills Eu vou ver ele jogando Porque eu gosto do jeito Que ele joga Do jeito que ele se movimenta No jogo E isso Serve para mim Como serve para vários outros Várias outras pessoas Que estão por aí Vendo vídeos Então O que falta às vezes Para os youtubers De Warzone É isso É só pensar Mano Até porque Cara Existe uma cultura De tirar os vídeos Direto da live E botar no YouTube Sem nenhum tipo de Sei lá Sem nenhum tipo de Partida bruta É a partida bruta Bota umas edições Para ficar engraçado Nos comentários E tudo mais E não existe Um engajamento Do streamer Com o público do YouTube É quase jogado Entendeu Ah eu peguei um vídeo aqui O meu editor Paguei para o cara O cara editou Paguei outro cara O cara fez a thumb Joguei no YouTube Vai dar view Pode até dar view Entendeu Mas a plataforma O YouTube E as pessoas Que consomem o YouTube Elas meio que percebem Quando você faz um conteúdo Para elas E quando você está Só reciclando o conteúdo O tempo todo Todo dia reciclando o conteúdo Entendeu De vez em quando Eu pego umas gameplays minhas Da Twitch E boto Mas se você reparar A maioria dos meus conteúdos É gravado próprio Para o YouTube Pensado para eu falar Com as pessoas Que estão vendo lá No YouTube Então é mais ou menos isso Que eu tenho a pensar Sobre esse cenário De vídeos e tal